Fala pessoal, beleza? Terceira parte aí do videozão, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui no Poli Esportivo, mano Pra mais um evento de carro baixo Hoje não é de carro antigo Pode aparecer uns antigos aqui Mas hoje é evento de carro baixo Fechou? Se inscreve no canal, ativa o sininho E bora pra terceira parte Fechou? Bora! Rapaziada, tá aparecendo bastante carro turbo Hoje, hein, mano? Bastante projeto turbo E olha aí, ó Mais um Vamos assim Esse não tá puro, galera Olha aí Você tá maluco, cara Na verdade, pessoal Aqui ninguém tá puro, mano Ninguém tá puro aqui, mano Ai, que lindo 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 Pessoal, agora fala sério, mano Essas rodas aqui, mano É muito bonita, mano Muito bonita Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Vamos lá. 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 Que top, mano. Olha aí, rapaziada. Eita porra, mano, logo atrás. Tamanho do Dodge. Caraca, mano. O bichão veio com o bichão veio com o fusquinha dele, mano. Olha aí, rapaziada. O bichão veio com o bichão veio com o bichão, mano. O bichão veio com o bichão, mano. Tá maluco, mano, tá maluco, pai. Caraca, rapaziada. Caraca, rapaziada, rapaziada. O sonho do bichão veio com o bichão, mano, o sonho do bichão veio com o bichão e o bichão, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.